Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Rapaziada, esse vídeo aqui já estava até gravado né cara, mas vou estar atualizando ele com duas notícias aí E eu tinha enviado ele né cara, só que o Youtube não notificou quase ninguém Então vou estar deixando ele pra vocês novamente aí E as duas notícias aqui eu vou estar atualizando vocês né mano É o clipe reboado do Tubarão 3, foi muito top, o que o Rian gravou a primeira parte ali Que foi somente com influência, Elisa Sanches, Louva de Pedreiro E eu também vou estar deixando cara, a reação do Rian SP ao ver o sósia do Kevin né mano O sósia do Kevin que cada vez está mais parecido com o Kevin aí Após todos os procedimentos né cara, após a tatuagem, após a harmonização facial Que eu também tenho vontade de fazer, eu não tinha antes, mas hoje em dia eu já me interessei bastante Então eu vou estar atualizando vocês com essas duas notícias E logo após eu vou estar deixando uma porrada de notícias aí também, pra vocês conferirem E agora cara, pega a visão aí da reação do Rian SP ao encontrar o sósia do MC Kevin Que loucura hein E aí Rian, lembra quando eu trouxe você lá no pontuado de relance? Uhum Aí, o bagulho não dá nem pra se ver direito mano mano Cê já falou aí, MC Kevin, sati isso aí, fiquei mal felizão Fui dormi pensando no bagulho Falei caralho, eu ia logo me reconhecer, o pai, todo mundo Cê é louco miado, sua lata já Aí você vê esse cara miado Cê é louco miado Cê é louco miado, sua lata já está cada vez mais parecida né tropinha Mas enfim cara, agora eu vou estar deixando vocês aí com o restante do vídeo que eu tinha soltado ontem Só que o YouTube quase não notificou ninguém né cara Então eu espero que agora vai notificar Com mais de 5, 6 horas não tinha nem 5 mil pessoas que tinham visto Vamos ver né mano, se isso vai notificar o que que está acontecendo Então tomara que notifique aí agora que vocês estão assistindo Tem mais visualizações né Então comente aqui quantas visualizações tem assim que você assistiu, demorou? Então foi como eu falei com vocês né cara, no clipe Revoada do Tubarão 3 teve encontros aí inéditos né Luva de Pedreiro, Elisa Sanches, os imitadores aí né mano Que é o Chapola e o Michel Elias também Que o Michel Elias ele é brabo demais mano Um moleque que acho que é um dos melhores imitadores que eu conheço né mano Lili, o Whindersson, esses caras são brabos mesmo como imitador tá ligado Então vou estar deixando essa resenha como que foi o clipe aí E o Rian também acabou anunciando né cara Que vai ser seu último Revoada do Tubarão né Porque não vai ter mais voz do Kevin Então infelizmente chegou ao fim né velho Mas isso aí promete ser histórico também em troca, pega a visão Fala minha tropa, peguei o celular de Rian aqui parceiro Que o cara da Luva de Pedreiro tá no clipe de Rian parceiro Revoada 3, zero em meu game, Rian o melhor do mundo E junto com o Luva de Pedreiro ninguém aguenta não pai Receba, graças a Deus pai, Rian o melhor do mundo É isso aí família, hoje vamos parar a net aí certo Clipe Revoada 3, aguarde aí sua presença ilustre no bagulho Acompanha todos os stories, ativa as notificações aí fio Que hoje vai parar a net aqui, o Godiu parou tudo, esquece Oi meus amores eu tô aqui no clipe Revoada Participando, muitas novidades, muita gente Acompanha aqui, assistam que tem muita novidade Do MC Rian, é o terceiro clipe hein Rapaziada eu achava que eu tinha mulher na mansão Mas aqui tem umas 27 mina Revoada 3, vai parar a internet Só Elite, chegamos hein Chegamos Elisa O Luva tá ali em cima Vocês querem me apresentar a Elisa Te apresentar uma amiga ali pai, chega aí Chega, chega Parceira nossa ali Chega Por aqui, por aqui Aí Luvinha Olha o cara O homem O homem A cara do Luva Apresentar uma parceira pro Luvinha Mesma fita E aí Rian, cadê Rian? Grava pra mim aqui alguém Eu te mando aqui Chega aí agora Agora eu vou te apresentar a deusa Olha aí Olha lá, olha lá A deusa A deusada federal A melhor Sim pai Receba Receba pai A mulher bebê, acredita Já ouviu falar da Elisa? Conhece o meu estado, Rio de Janeiro? Não, o que? Conhece? Conhece Gosta da minha cidade? Filé Sabe falar igual cariocas? Sei não É aprovada Então eu te ensino Tá aprovada Luvinha? Dá meu, que é aprovadíssima pai No clipe Já vou ganhar um dinheiro aqui na sinuca Que dá hein Vou ganhar dinheiro na sinuca Ó, quem perder passa o guardado dele Branca só Aí branca só a mulher dele, né? Aí eles mulheres Mais quatro que o pai E aí cachorro, vai deixar? Relaxa, eu vou invocar o meu gatocinho dentro de mim Vou tirar Tá voltando ao normal, viu Atila? Tá voltando ao normal Agora vai ficar um bom Isso é bom Vai a minha Não é? Vai a minha Agora vai ficar bolinha pra lá Bolinha pra cá Toma 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 Eu vou lá Toma ele foi consciência sempre comendo pra casa deixou ele acreditar, deixou ele acreditar deixou o cara acreditar, levou todas é seu pé só chamei os bradê pra vir na minha arrevoada maçã do tio Cláudio um milhão dos stars e MC Daniel, um milhão dos stars ah, o xanxaneiro, o altão não se aclou não, hein, xanxaneiro xanxaneiro, 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 xanxaneiro aí, acredito, acho que tá, falou e aí, acredito, e tal, e tal, e tal e no vídeo de hoje, cara, vocês vão conferir com o Pose teve que tomar uma atitude meio que drástica mesmo a gente vai falar também sobre a viagem do Iggy pra Paris, né, cara do Dom Juan e do Ariel no Podpá o MC Daniel acabou falando um pouco sobre política também e aí a gente vai falar sobre o MC Barrabás, tá ligado? que é um novo MC que tá surgindo aí fez um desafio pra geral aí, que fizer a música dele com o Tik Tok a melhor dança vai ganhar quinhentão, hein, tropa? então não esqueçam de se inscrever no canal não esquecer também, né, cara, o MC Tikão acabou falando sobre o seu irmão, né, mano o MC Frank, muita gente pensa que os dois são tritados e tal só que o Tikão falou um pouquinho sobre isso, demorou? então não esqueçam de se inscrever no canal nove mil inscritos, tropa, a gente pega dois milhões aí amanhã, se Deus quiser, eu compro minha câmera volta a gravar uns vídeos com a câmera normal e vai dar tudo certo, demorou? então não esqueça de se inscrever no canal essa inscrição é importantíssima e vamos pro vídeo aí e foi como eu falei com vocês, né, cara o Pose teve que tomar uma atitude meio que drástica aí, tá ligado? após ele viajar pros Estados Unidos aí e tal ele tá sentindo muita falta da sua família, dos seus filhos e tal então ele vai dar uma parada, tá ligado? em shows, né, mano? vai lançar o seu álbum agora e vai dar uma parada em shows vai tirar umas férias pra ele mesmo a gente não sabe se é uma férias normal tipo de 30 dias, de 2 semanas ou, sei lá, vai prolongar as férias de 2 meses, 3 meses mas ele vai dar uma parada com shows, né, mano? justamente por conta da falta das filhas dele, tá ligado? e troca, uma parada que eu achei engraçada também foi o Pose conhecendo o Times Square, né, mano? ele tentando pronunciar o Times Square ali e não saia nada com o Rachir e os bicos, mano pega a visão aí bora, bro, vê aqui esse... onde que tu tá? o termistete, ó, garanha o termistete, vambora o termistete vai pro bom lado, filho o termistete vai pro bom lado, filho e aí is e aí é é é é é é é é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto